Então vamos lá, como previsto aqui tudo certo, novo campo motivo adicionado, aqui já está os motivos nos quais estão entrando e saindo produtos, ok. Agora vamos para o formulário de venda, onde nós vamos também mexer um pouquinho aqui, então em vendas vamos fazer o seguinte, vamos aqui pegar o momento em que ele salva uma venda, vai ter que ser o momento em que ele salvar e o momento em que ele deletar. Quando ele salva uma venda, eu coloquei aqui salvar saída na tabela de estoque, beleza, ele vai salvar a saída na tabela de estoque passando todas essas informações, porém agora a tabela de estoque exige uma nova informação, então nesse caso aqui nós vamos colocar o nosso campo de motivo e falar que motivo já recebe de imediato aqui venda, porque está saindo produto porque foi vendido, então o motivo nesse caso de estar saindo foi porque nós tivemos venda. O que ficou faltando fazer no módulo anterior que eu não lembrei foi isso aqui, copiar essa instrução e no momento em que eu fizesse uma deleção, eu teria que aplicar ela aqui, eu só coloquei devolvendo quantidade ao estoque, que é outra coisa, isso aqui é justamente para ele, é o principal na verdade, que é para ele abater a quantidade que saiu, abater não, retornar com a quantidade que saiu para a quantidade de produtos existente ao estoque, ok. Mas esta outra condição que eu tenho aqui é diferente, ela é somente para lançar essa informação na tabela de estoque, onde eu terei ali depois os relatórios, gráficos, entre outros recursos que nós já havíamos feito. Então aqui o motivo no caso vai mudar, o motivo vai ser o seguinte, vai ser cancelamento, então está entrando um novo produto devido a cancelamento, ok. Então foi cancelada a venda e a descrição, claro, não é saída, a descrição é entrada, então vai mudar isso, vai entrar um novo produto, qual a quantidade? A quantidade que tiver no TXT aí, né, e aqui no caso vai ser na data que foi alterado, beleza, de acordo com o produto que tiver, de acordo com o usuário que estiver logado e o motivo nesse caso foi um cancelamento. Então vamos rodar e agora sim vamos verificar se ele vai apresentar um novo lançamento aí ao salvar a venda e ao cancelar ela. Vamos fazer desta forma, né, para que não tenha problema. Tudo isso tem que estar listando, toda essa movimentação do que aconteceu tem que estar listando aí na tabela de estoque, porque no final do dia você pode tirar um relatório e mandar aí, né, para o seu chefe, para o seu gerente, para quem administra esta informação, ele vai saber, não, vendeu aquele produto, mas depois aquele produto voltou ao estoque porque houve um cancelamento. Então tudo isso você está definindo aí, né, dentro do seu projeto. Eu não estou colocando aqui um cadastro de fornecedores, porque assim, é necessário, é, mas se você chegar ao momento desse do curso e não souber fazer um cadastro básico, como foi feito aqui já em cliente e funcionários, então é porque você não aprendeu nada, tá, joia? Se você julgar necessário, pode cadastrar também os fornecedores. Vai ser uma cópia exata, por exemplo, do cadastro de clientes. É a mesma coisa que nós temos aqui, então não tem segredo nenhum. Você pode, inclusive, relacionar ele também aí com os produtos. Vamos aqui fazer um registro de vendas, vamos salvar, né, e eu vou aqui, então, estar colocando, por exemplo, uma venda. Bebedouro nós temos sete, tá, vamos fazer com ele. Eu vendi quatro bebedouros aqui para cliente Paula. Ok. Vamos aqui clicar para que ele possa efetuar essa venda. Nós vamos melhorar e reformular toda essa tela de vendas para ficar semelhante a um PDV. Então, aqui ele me mostrou já aquela entrada daquele produto. Legal, legal. Vai listar aqui, né, de acordo com tudo que foi feito aí. Vou vir aqui, por exemplo, nas entradas e saídas. O relatório não adianta mexer ainda, porque nós não alteramos ele. Ok, nós vamos ter que alterar lá, ó. Maravilha. Então, saiu, aqui, ó. Saiu... Ih, tá dando errado. Não, tá, é o primeiro, é o que você lê. Saiu quatro produtos, quatro bebedouros. Por quê? Porque houve uma venda. O motivo aqui, no caso, foi uma venda, tá. Mas aí, vamos supor que essa cliente voltou e cancelou essa venda. Então, essa venda foi cancelada. Eu venho aqui na venda e eu tenho a opção de excluir. Eu só tenho três em estoque. Quando eu excluir, essa totalização aqui não tem nada a ver com a tabela de estoque. Ela está na tabela de produtos. Ele volta para a sede. Legal. Só que essa informação também, ela tem que existir aqui, ó, dentro da minha entrada e saída. Então, ele vem aqui e coloca uma nova entrada de quatro produtos. Perfeito. E por quê? Porque foi um cancelamento. Então, tá funcionando perfeitamente. Eu coloquei esse campo motivo e defini que seria dessa forma. Mas aí, você pode também adaptar depois, de acordo com a sua necessidade. Isso tem que existir agora, dentro aqui, ó, do relatório de entrada e saída. Porque quando você gerar esse relatório, né, vai estar informando, então, por que que entrou o produto? Por que que saiu? Qual foi aquela movimentação? Que não existe aqui ainda. Ele está mostrando só dois, porque ele está buscando na data de hoje. Ok? Somente duas entradas. Se eu quiser aqui, ó, que ele busque somente por data, ele vai mostrar a entrada e saída. E aí, eu vou conseguir, então, recuperar aqui o motivo dessa entrada e saída. Vamos acrescentar isso no relatório para fechar, então, essa primeira etapa. E aí, eu vou conseguir, então, essa primeira etapa. E aí, eu vou conseguir, então, essa primeira etapa.